Olá queridos e queridas leitoras do Cinepop, meu nome é Renato Marafon, eu sou editor-chefe do site e hoje eu venho fazer a crítica pra você direto aqui de San Diego da Califórnia de Superação, o Milagre da Fé, Breakthrough, novo filme religioso que já está em exibição nos cinemas nacionais. Antes de eu continuar a crítica, eu queria pedir pra você curtir aí nosso vídeo, se inscreve no nosso canal pra receber as novidades fresquinhas do Cinepop em primeira mão. Bom, pra quem não sabe, Superação, o Milagre da Fé, conta a história do John, um garotinho aborrecente, ele tá ali com seus 16 anos, ele é adotado, então ele não sabe como lidar com a família, a mãe dele ama muito ele, mas ele não sabe mostrar sentimento e tal, um dia ele leva um coça dela, aí ele fica mais pensando na vida e ele vai com dois amigos brincar num rio congelado, aonde ele acaba, o gelo acaba cedendo e ele acaba caindo dentro da água. Os dois amigos são resgatados na hora, mas ele fica 45 minutos embaixo da água, sem respirar. Bom, nem preciso dizer que pela ciência é impossível uma pessoa sobreviver nessa situação, mas o John sobrevive, ele é levado pro hospital, contra todas as expectativas aí, e a mãe dele descobre e ali em cima a corrente de orações e fé com toda a população da cidade pra tentar trazer o John de volta à vida. O filme é extremamente emocionante, eu chorei muito no cinema, eu acho que esse elo entre filho e mãe é um elo abençoado, então é muito emocionante você ver histórias assim, a gente vê histórias no Brasil todo dia, até onde uma mãe vai pra salvar o filho, e nesse caso é uma história extremamente emocionante, porque não tinha como ele sobreviver 45 minutos embaixo da água. E a Chrissy Metz, que vive a mãe dele, a Joyce Smith, que ela existe mesmo na vida real, esse filme é baseado numa história real que realmente aconteceu, não pode mais falar fatos reais hoje em dia, e sim numa história real, e é uma história muito emocionante. E a Chrissy Metz de This Is Us, ela tá sensacional, gente, eu já era fã dela, mas nesse filme ela consegue passar toda aquela sensação, o desespero daquela mãe, que não tem o que fazer, tá entregue na mão de Deus, só Deus pode salvar ele, não tem nada que ela possa fazer que possa ajudar, só ter fé e rezar. É um filme que ele vai emocionar muito, ele lembra aqueles filmes da Sessão da Tarde, lembra aquele filme da menininha que caia no buraco, e a mãe dela tinha que, tinha que resgatar ela, não lembro o nome desse filme, eu adorava esse filme, ela cai num buraquinho, e o filme inteiro ficando tentando resgatar ela, então ele lembra esses clássicos da Sessão da Tarde, o Garotinho é vivido pelo Marcel Ruiz, que tá sensacional, ele é meio aborrecente no trailer, não mostra tanto isso, e a trilha sonora também é um fator ali, porque a gente tem várias músicas sensacionais, alguns momentos musicais, que você chora, que você sente bem, é aqueles filmes que eles são emocionantes, mas você sai do cinema com a alma lavada, um sorriso no rosto, mais fé, e eu acho que esse filme estreou no Brasil numa hora que a gente tá precisando muito dessa fé, dessa energia positiva, de histórias, de milagres que realmente aconteceram, e esse filme é um prato cheio. Se você gosta disso, eu achei legal, porque o filme não se aprofunda muito na religião, não é um filme sobre religião, ele é um filme sobre fé, amor, família, então eu acredito que vai abranger aí um público muito grande nos cinemas, porque os brasileiros gostam desses filmes sobre fé, sobre amor, seja espírita, seja católico ou evangélico, então corre para os cinemas assistir, é a minha dica, eu chorei muito nos cinemas, eu saí assim com a alma lavada, com uma sensação boa, e é um filme que ele consegue passar toda aquela emoção pra você. Então corre para os cinemas assistir, super ação, milagre da fé, a diretora Dexon Russell, ela consegue dirigir cenas ali muito emocionantes, a fotografia do filme é belíssima, ele se passa no Missouri, então a gente tem um deleite ali visual do filme, as músicas são sensacionais, as cenas da igreja, gente, são muito lindas, eu cantava junto, eu me emocionei junto, então se você gosta de filmes assim, corre para o cinema assistir. Tem umas inscrições de linguiça ali no meio, tem alguns momentos que fica um pouco cafona, a maneira como eles lidam com os dramas, mas no geral é uma experiência deliciosa, edificante, e a gente precisa aí de histórias de fé, já que no Brasil a gente tem tantas histórias tristes todo dia, de um milagre que realmente aconteceu. E é isso aí, eu fico por aqui, super ação, milagre da fé, nota 8. Se você assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou, se você concorda com a minha crítica.